Knight, cadê? Ah... Cara, vai tá na lista aí, tá na lista, tem muito jogo pra jogar, tem muito jogo na Steam também, tem muita franquia pra nós zerar, quero fazer uma maratona... Uma maratonazinha GTA também, pra gente chegar no GTA, tá naquele naipe, naquele pique, né, então tem bastante coisa aí pra vir. Mas vamos aí, uma coisa de cada vez, uma hora a gente chega lá. O som, a imagem tá de boa, acho que tá tranquilo, né, tô vendo aqui, vamos continuar a história então, a gente tá pra acabar essa história aqui pra outra e vamos embora. Se puder deixar o like e compartilhar a live, eu agradeço. Ó, a gente tá acabando já, mano. Grande Guerra Ninja, putz, a gente fez tudo mesmo? Eu nem tô lembrado, foi muita luta. É, não teve tanta coisa, né. Vai, beleza, vambora. Ben 10 também, os novos jogos de Ben 10 são necessários... Ô, Ben 10 é muito necessário, cara, Ben 10. Ben 10 eu acho que eu vou trazer no canal, jogar com a minha namorada, que dá pra jogar cooperativo, vai ser uma gameplay bem da hora. Então vamos lá, né. Daqui a pouco a gente tá no... Vamos terminar esse game, não sei qual que vai ser o próximo, acho que Far Cry. Eu acho que eu vou terminar, na real. Terminar o Call of Duty, né. A gente terminou. Até que a imagem tá boa, né. E atacou o irmão. Eu não assisti esse filler, não, mano. Naruto, eu não assisti mais nada na hora que chegou na guerra. Coisa de um remake. Vou estabelecer a ordem perfeita. Eu vou forjar um mundo perfeito, sem conflitos. Ai, ai, ai. Não há mais lugar para tanta violência, meu irmão. Eu não quero lutar contra você. Você deseja me enfrentar em combate? Até parece que alguém como você é digno de ser meu oponente. Vambora. Caraca, mano. Bom, então. Caraca, o cara é brabo, hein. Parece que o moveset dele é igual do Naruto, é meio igual. Ah lá, mano. O cara solta um Rasenga meio Kamehameha. Já era. Nossa. Tá com o Rasenga aí. Rasenga. Mas eu não vou ter piedade. Depois de derrubar você, vou construir um mundo de ordem. E faz a força. Tudo isso. Ah, beleza. Você não criaria nada, além de desgraça. A verdadeira paz consiste em conexão e cooperação entre os humanos. Só assim podemos alcançar a paz. Pelo cidadão superior. Caraca, mano. Eu lanço um... Um jutsu. E aí, tio Gil. Tudo supimpera, mano. Como que você tá, velho? Ah, eu quero soltar o... Não, as pessoas nunca vão assinar isso. Tá, vamos lá. Não pega o jutsu, cara. Não passa de opressão por meio da força e do medo. Ah, pegou. Caraca, o Kamehameha Rasenga. Tem no Game Pass? Cara, eu acho que não. Pelo que eu saiba, né? Eu parei de assinar o Game Pass porque... Não tava jogando, né? Mas eu não sei não. Tem que dar uma bisoiada lá. Quem sabe não tenha, né? Ou não entre aí nos próximos meses. Pô, eu tirei a... Totalmente desnecessário. Porque eu quis soltar o especial pra ver. Ah, cara. Esse negócio meio de destino aí no Naruto, eu acho que deu uma cagada, hein, velho? As formas físicas deles desapareceram, mas o... Na era atual, o irmão mais novo, Ashura... Chakra não deveria ser usado para aumentar o poder de ela. Se o poder é concentrado em apenas uma pessoa... Ao aprender a ori... Beleza, né? Tiramos a... Ah. Razoável. 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 Não fui tão bom, não. Mas esse jogo tá... O jogo tá bom, tá? A jogabilidade tá excelente. Ai, ai. Ai, eu desbloqueei os personagens? Não, né? Ninja... Daqui a uma luta... Não é luta, não. É slide, né, clã? Eu não vou ver slide, né? Vamos pular, né? Ah, pelo amor de Deus. Para. Espero que o outro modo de história... Seja bom, pelo menos, né? Use isso para recuperar um pouco de chakra, beleza? Show, show, show. Vambora. Após despertar, Naruto se uniu a Sasuke para enfrentar Madara mais... Ah, eu lembro desse Jutsu aí no mangá, hein? No semanal, na época que eu lia. Eu não lembro. Aí o Madara já tinha lutado contra o Gaia, né? Arvore divina, ganhando uma forma física imortal. Cara, eu odeio muito esse negócio de slide, cara. Você não pode me mudar. Eu tenho o poder. Ah, eu não vou derrotar você, idiota. Nós vamos derrotar... Você, Madara. Esse era o vilão final de Naruto. Estava ótimo aí. Não precisava vir aquela... Kaguya, não. Complete com mais de 60% de saúde. Beleza. Realiza combinação de 15 golpes. Ah, beleza. Vambora, vambora. Aqui o pai vai, é. O pai vai para cima. Vem para cima. Nossa, o moveset desse Naruto é muito lento, mano. Não podemos cair. Até derrubarmos você. Toma. Ai! Errei, não. Caraca, meu irmão. Beleza, vambora, 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 vambora. Ah, não acredito. Ah, não toma dano não, mano. Nossa senhora. proteger o caminho do Shinobi. Vou te acertar. Me deixa eu usar. Vou te acertar. Vou te acertar. Ah, larapa. Agora somos a mesma língua. Vou te acertar. Vai devagar, hein. Ah, velho. Não acredito. Vou te acertar. Toma. Ah, para, velho. Tá, vamos lá de novo. Para. Para. É, tem o Legacy. Eu dei esse jogo. Eu abri, vi como era e pedi reembolso. Baixo de pirata. Caraca, mano. É, esse jogo realmente é triste, viu, velho. Vale, foi revelada a entrevista. Acho que teve a Kaguya porque o Kishimoto não sabia como matar o Madara, por ser muito forte. Então, se o Kaguya e o Madara ganhavam a guerra. Ah, cara. É só selar o selamento que usou para derrotar a Kaguya, velho. Eu ia ficar satisfeito. Tá, deixa eu gastar ele aqui, vai. Tá, beleza. Sonhar é o único jeito de chegarmos à utopia. Que utopia. Que utopia. Não tem medo de entrar em um sonho. Vai fazer isso só sim. Só mais um pouco e você vai perceber que o meu caminho era o certo. Meu Tsukuyomi infinito vai liderar as pessoas rumo à felicidade. Ah, não foi? Agora ele não vai desviar. Ah, tá. Fiquei triste na luta do Jiraiya vs Pain. Meu Deus. Mano, é só slide, velho. É triste. O que salva o jogo é a dublagem. A dublagem é excelente. Eles deveriam ter focado nesse modo história, como posso dizer, o modo história original, né? Ter feito um puta de um jogo legal, cara. Com uma história original e tal. Colocar todos os personagens ali pra dar aquele fanservice de batalha. Das lutas. E só isso. Tava ótimo, cara. Tipo, entendeu? Ia ficar bom. Agora você ficar vindo mais de estática. O Storm 4 já foi assim. Ah, não. Esse daí, pra mim, não tem como, cara. Não tem como. Mas tranquilo, né? É, tranquilo não, né? E aí é osso, porque é um jogo assim. Que não traz muita inovação. Traz, sim, uma melhoria na mecânica da gameplay. Mas a preço cheio, acho que não vale a pena, velho. Esse jogo aqui é pra você pegar numa promoção de 20 conto. 30 reais. 50 chorando. Entendeu? Agora o preço que ele foi vendido. Sinto muito, né? Pra você ficar vendo slide. Ah, eu não sei se vai ter Storm 5, mano. Eu acho que... Eu acho que o Naruto deveria ganhar um jogo se fosse pra contar a história, tudo. Igual o Dragon Ball Kekroach. Pô, Dragon Ball Kekroach. Por mais que é a mesma receita de bolo, a mesma história. Ele teve... Né? Ele teve... Não posso dizer. Ele teve sua personalidade, né, cara? Muito gostoso de jogar aquele jogo. O One Piece deveria ganhar um jogo naquela pegada. Eu acho que o Naruto estilão Fighters... Cara, ia ser muito bom. Porque... Seria legal se fosse um jogo com outro universo. Imaginar a guerra com o Ninja Vivo. Não, eu acho que não precisa ser um outro universo. Eu acho que uma história original. Eu acho que uma história original, igual acontece com jogos de One Piece, é perfeito. Mas o que precisa acontecer com jogos de anime? Eu já falei isso inúmeras vezes. Eu acho que precisa ter um carinho maior por parte da desenvolvedora fazer um jogo mesmo. Fazer um jogo que a galera vai jogar e fala assim... Caraca, um jogo que pode ir no The Game Awards, por exemplo. Um jogo nesse nível, com uma narrativa boa. Criar uma narrativa pra filme. Como se estivesse criando uma narrativa pra filme. Mas é difícil, os caras, mano. Ah, esse aqui é de boa. Tá, beleza. Nossa! Ah, ué. Chora mais, aí. Nossa, pegou ainda. Não era pra ter pegado. Beleza. GG, GG. Ia ser perfeito, hein. Eita, preula. O jogo que eu quero jogar é aquele Broken Bond lá, né? É... Ah, não foi? Então vai, Sakura. Nossa, pelo amor de Deus, mano. Deu dano no quê? Ah, velho. Eu quero ficar... Eu quero acertar. Eu vou me lascar nessa daqui. Toma, agora pega. Ah, não. Pelo amor de Deus, cara. Ah, não. Agora vai. Não, vê. Desculpa, desculpa. Desculpa. Mas tem que reiniciar. Não tem como. Ah, beleza. Vamos dar um pau nela. Vamos lá. Sakura. Vem aqui. Vem aqui. Deixa a pele. Seus idiotas. Não importa o quanto vocês insistam. Nossa, pegou ainda, hein. Boa. Ah. Já era. Ah, pelo amor de Deus, mano. Pegou como? Ai, que raiva. Que raiva. Que raiva. Eu só quero... Ah, não vai dar. Agora não escapa. Toma, agora pegou. Ah, tá. Pensei que ia desviar. Somos duas mulheres aqui. Então, sem gracinha. Show. Fala. Ah, deu pra... Deu pra ganhar. História original é foda se pensar. Porque em Naruto é sempre missões ninjas. Acho que se fossem várias missões novas. Porque o Inpeace e Dragon Ball tem material pra inovar. Ah, não, mano. Tem material sim, cara. É você fazer uma trama. Uma trama. Com vilões. Igual um filme. Igual um filme. As biju absorvidas por Kaguya foram libertadas. Pai! Antes de desaparecer, tem algo que eu queria dizer pra você. Feliz aniversário. Obrigado. Fala pra mãe do outro lado. Eu vou ficar bem. Certo. Pode deixar. Tudo o que restava. Mas... Essa é a minha resposta. Revolução. Estrela da devastação! A batalha do... Beleza, né? Nossa, tirei... Tirei A porque eu sou besta, né? Queria finalizar com o Jutsu secreto. Mas acho que dava pra fazer um grau, tirar um S. Os Kaguya não conseguiu se livrar do Tensei e ficar vivos igual a Madara. Ah, não, mano. E eu acho que até essa última luta aqui do Naruto vs Sasuke é meio fanservice, entendeu? Não é nada... Deveria acontecer, não. Ele se lembrou de Itachi. Ao concluir que Itachi merecia ter sido Hokage. Mas esta era uma forma de pensar que Itachi rejeitava. Tornar-se Hokage não fará com que todos aceitem você. A aceitação de todos é o que o leva até lá. Sendo assim... Dúvidas do passado devem ser eliminadas e refeitas. Não vou deixar! Aprendi tudo com as pessoas do passado! Eu deixo o Sasuke com você. Você é aquele que pode... Nunca vou deixar que você acabe! Cara, essa animação do Naruto parece que falta nitidez, né? Mas o Naruto tava com o clone, né? Ah, beleza. Ó, já era. Já era. Toma aí. Vem pra cima, meu nobre. Ah, pegou ainda? Caraca. Nossa, pegou! Ah, mentira, velho! Devei, tá? Ah, Naruto. Eu sou o resultado disso! Nunca vou deixar de você, acabe com isso! Toma! Toma, toma! Você sabe muito bem o que precisa fazer. Oh! Esse design do Naruto é muito bom, né, velho? Eu gosto dessa transformação dele aqui. Essa forma. Eu levaria você de volta! E dessa vez vou manter a minha palavra! Ah, beleza. Atirei A. Que bosta. Era o treinamento de desvio da frase. Pode vir quente que eu tô fervendo. Eu preciso apagar você. Assim ninguém poderá ficar no caminho da minha revolução. Vai, revolucionário! Vem pra cima. Ô! Top, top. Pode vir. Oxi! Cara, eu não gosto de luta de gigante, velho. Pra mim não desce. Não desce. Xinguei que eu curto. Incrível, né? Ó, CGI, né, cara? Se eu fosse fazer uma auto-história, fizesse, né, as animações em CGI bonitinho assim, ó. In-game mesmo. Pô, tá legal. Pois é, é apelão, hein? Caraca, goiaba. E a sincronia labial tá muito boa. Isso é excelente. Vamos proteger a história e todos os laços com os nossos aliados e todo mundo, incluindo... Eita, lasqueira. Aí que todo o protagonista que eu falei, vale. Tinha todas as bijus, Inigama, Geku Eterno, Chakra, Diagoromo, na minha cabeça, Narutugano, só porque sim. A situação parecia não ter sozinha. E então? O que foi? Não vai me dizer que você já desistiu, Naruto. Quer dizer que é tão fácil assim? Não é certo, não é. Assim como sua ligação. Lembre-se. Você. O meu coração está bem. E você foi além de muitos inimigos. De pessoas dominadas que rejeitaram as outras. E que estavam magoadas. Até as bestas. Você. Os problemas do mundo. Agora. Deve ser. Acho que o Naruto dava pra ter continuado, hein, mano. Igual no Peace, hein. Os laços. Se você não tiver. É isso, Naruto. Por quê? Seu coração. Se ele estiver se afundando. E se ele tentar te afastar. Então grite para acordá-lo. Não existe sentimento que não possa... Todo mundo acredita em você. Você torna... Naruto. Você precisa se levantar logo, vai. Não tenha medo de parecer mais estúpido enquanto luta. Esse é o Naruto que a gente conhece. Não. Os laços não desaparecem. Você tem que fortalecer seus... Mantenha esse fogo nos olhos. Solte um rugido. Vamos. Lógio dele, Naruto. Tudo isso é pra você. Pelo bem do futuro. Pelo bem do seu amigo. Galantes. Ao ouvir as vozes, ele lutaria para salvar. Ah. Desculpa, né, velho? Pelo amor de Deus. Agora, já chega. Só deixa eu acabar com isso. Não pode cortar a sua ligação comigo. Conexão isso, conexão aquilo. Cala sua boca. Conexões são o que tornam esse mundo tão sofrido. Quanto mais forte a conexão, mais ela me tortura. A lasqueira. Essa nossa ligação é a mais irritante de toda. Ai, sem, sem golpes. Caraca. Se eu não poderia fazer isso, você sempre foi como irmão pra mim. Olha, meu corpo e meu coração só agiram sozinhos. Eu só pensava e torcia pra que você não tivesse que ficar sozinho. Toma, Sasuke. Vai, toma. Toma. Oxi. Ô, mais fácil de Storm 4 é bonito, hein, mano. Ó. Caraca, mano. O Naruto não tá fluidão, hein. Tomou. Tomou. Ai, que raiva. Não pegou. Então decidi que você seria o meu rival. Você era o meu objetivo. Sempre foi. Eu não tinha nada. Vem. Vambora, vambora, vambora. E nas nossas missões com o Equipe 7, continuei presente com você. Toma. Eu queria ser como... Nossa senhora, pegou bonito, hein. Mais um. Ui, você pegou. Eu nunca disse isso antes. Mas eu estou muito feliz por ter te conhecido. Naruto. Eu acho que bugou, hein. Eu acho que bugou, hein. Eu ainda vou destruir todas as pessoas da Aldeia da Folha. Incluindo você. Vai apanhar, vai apanhar. Ou você me derrota. E se torna o herói que salvou a Vila da Folha. Ou caia diante de mim e seja só mais... Somou. São suas únicas opções. Eu não vou ser um perdedor. Ou o herói que derrotou você. Não serei nada disso. Por quê? O que você quer? Cara, eu acho que bugou. Bugou muito. Ah não, agora não bugou mais não. É, tem que esperar o áudio, né. Eu terminei antes do áudio acabar. Do mesmo jeito que eu já fiz antes. Tá, vem pra cima. Sem nunca chegar ao meu nível. Você sabe que eu não sou mais o mesmo, não sabe? Não vou mais perder. Não. Tomou. Você não mudou. E é isso de me vida tanto. Cara, dublagem excelente. Toma, Sasuke. Você sempre foi desse jeito. A sua atitude nunca mudou. Droga. Aí sim, hein. Pode vir, pode vir. Eu sempre queria ser igual a você. Pode vir. Eu admirava muito mesmo você. Nós dois sabemos desde o começo. Nós nunca dissemos mais. Somos amigos sim. Então, eu... Sasuke. Pode vir, Sasuke. Eu me perguntei você pro Orochimaru. Aqui, Naruto. Vem, Sasuke. Não pode não. É por isso. É o primeiro laço que eu tive assim. É por isso que eu vou fazer qualquer coisa. Caraca, meu irmão. Nossa, ainda amorteceu a queda, o vagabundo. Chora, chora, chora mais. Chora. Mano, ó o Naruto, cara. Pelo amor de Deus, velho. Eu não vou desistir. Até que você desista. Ameca. Toma. Ainda tá vivo esse larápio? Você. Oh, minha vida recuperou nada, hein. Então, vem, vem. E o que você tá falando? Ah, para. Ah, não. Não consegue fazer isso, não é? É só demais. Ai, como você é mesquinho. Você devia sentir vergonha. Ah, não. Para, para. Toma. Não tenho vergonha nenhuma. Você que fica embora do tempo todo. Se eu olhar para você, já me irrita. Toma. Ah, não, né? Passou o Tajutsu, não, animal. Ah, eu vou apanhar. Ah, Naruto. Pelo amor de Deus, velho. Calmei, chat. Já dou uma obisoiada. Nossa senhora, não acredito. A luta inteira eu dominei para apanhar para o Sasuke. Vagabundo, rapaz. Levanta. Sem chakra, hein? Vem. Taca, taca. Ih, não dá. Vem. Vai, agora. Ai, tomei. Eita, preula, velho. Ganchão da lasqueira. Vai recuperar o quê? Claro que eu perdi. Perdi vida, pô. A minha vida. Toma. Eita, lasqueira. Por que censurou o sangue, mano? Censura não, velho. Pô, jogo o harap, hein? Não tem que censurar nada, não. Toma. Nossa senhora. Que paulada na cara, rapaz. Eita, cabeçada explosiva, meu irmão. Pô, no mangá esse capítulo foi louco, tá? Acabou o capítulo, o Sasuke inundar um tidore no Naruto deitado. Eita, preula, quebrou, 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 quebra a cara dele, quebra a cara dele. Miau. Eita, preula, agacha não. Agacha não. Dá na cara, dá na cara, dá na cara. Miau. Nossa senhora. Eita, porrada, velho. Os caras acabaram de sair de uma guerra. E aí eles vão lutar, né? Ó, tirei ar, que bosta, velho. Foi o mini Sasuke lá, catarrento. É, o Kiba, o Kiba reclamando, né, do slide. É, velho, o jogo teve que terminar a linha de áudio, né? Eu fui muito rápido. É que tá muito fácil também, mano. Vamos. No mangá, é mó da hora. O Sasuke, ele rouba... Rouba o Rasengan do Naruto, o chakra dele, mano. O bicho é muito bom, velho. Deveria ter tido muito mais arco com... Com eles após guerra, assim, fazendo missão. Espero que o autor também tá cansado. Aí podia ficar uns 2, 3 anos. De boa, assa, tranquilo. Sem se preocupar com lançar nada. Pô, eu não tirei nenhum print do negócio. Pra fazer thumb depois. Opa, essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Eu nem disputa nada. Pô, Narutek. Jogou o fino do Bino aí, rapaz. O Naruto Kata rindo. O Sasuke sendo a vila foi ruim. Se ele tivesse ficado, pegado as células de Hachiramo voltado pro time 17, ia dar pra fazer um bagulho mais divertido, sabe? É, cesturaram o sangue, né? Mas para. O cara tá soltando petróleo. O que eu quero fazer é cooperar com todos os Shiloh. É claro. O Storm 3 tinha uma opção de sangue, né? Obrigado, Narutek. Ai... Cala a boca. Seu idiota. Depois disso, Naruto e Sasuke... E este foi o... Então... Por ter seguido... Por enquanto... É, é por causa da censura, né, mano? O jogo pra vender pra criançada. Ai, ai... É... Dos dois heróis que salvaram o mundo ninja, qual deles você gosta mais? Sasuke formando vínculo com seu irmão e amigo íntimo e se despedindo... Despedindo do seu desejo. Naruto, despedindo suas instâncias solitárias, falando do seu amigo íntimo. Ah, Naruto, né, mano? Terminamos, né? Beleza. A fundação da história foi restaurada. Só o livro da fundação pode salvar esta era. Muito bem. Executou uma tarefa importante. O lendário Sun-in... Jiraiya. Ó, Jiraiya, mano. Há uma coisa que apenas você que teceu a história pode compreender. Cara, eu queria começar pelo GTA 3. Mas tem a Francaia Far Cry também. Eu tenho os três na Steam. Eu tenho que jogar também. Mano, tem muito jogo, velho. Depois eu vou mostrar pra vocês. Pra gente fazer as próximas lives e tal. Mas GTA eu quero jogar todos. Pra gente pegar os cinco lá. Os seis, né? Quando eu lançar. E aí fazer vídeo de análise, enfim. Igual esse jogo também, né? Fazer vídeo de análise depois. Agora, escreva o título. Um que reflita o desejo do coração. Do âmago de sua alma. Mas quero jogar todos os GTAs, velho. Glor of War vai sair... Vai sair o quê? Vai sair o remake, né? Remaster dos três. Então, acho que uma maratona God of War. Seria legal. Uma maratona de análise também. Seria bom. Tá. É, esse modo história é meio fraco, né? Esse primeiro aí. Horrível. Pura slide. Pura resclagem. Essa parte deve ser boa. Porque o Jiraya na morte dele pensa. Agora eu tenho um título pra minha próxima história. Continuação da luz no mundo fantasma e seu rastro. Eu nem li o resto. História especial, então, né? Vamos lá. O jogo não tem muita coisa, né? É o famoso recicladão, né, mano? Ó, fala pra vocês. O Storm 4, eu já achei ele meio fraco se comparado ao 3. No modo história. Slide é a mesma coisa. O que salvou ele também foi a dublagem na época. Foi muito interessante. Aí, esse negócio de você pegar slide, cara, e você cobrar preço cheio no jogo não funciona, tá? Pra mim, isso daqui não vale muito a pena, não. Agora, sim. A batalha do jogo, ela tá muito mais refinada. Então, né? Você paga aí pela... Deveria ser uma DLC, né? Pro 4, melhorando, sei lá. Enfim. Ó, um jogo curto, mano. Tipo, mas os morales, né? E cobraram um preço mais, né? Tranquilo, né? Pelo amor de Deus, mandar. Aí, você... Eu sei que a dublagem foi cá, mas pelo amor de Deus. Cara, eu não sei até que horas vai, não, meu nome. Mas eu acho que tem esse horário aí, mais ou menos, tá? O mundo pede conflito. Vamos lá. Só quando lutamos com nossos corações, feridos e sangrando, É que sabemos que estamos... Ó, agora sim, ó. Ó, cutscene legal, né? Mas agora, todos agem como se fossem superiores a isso. Então, o mundo de hoje é construído sobre ideias... Vamos ver se a opinião sobre o jogo muda agora, né? Isso mesmo. Tudo estruturado em torno das memórias forjadas até agora. O que significa que o mundo é feito de memórias. Mas o que aconteceria com o mundo se essas coisas fossem... Caraca, velho. O cara foi navalhado ali, hein? O que vocês farão o mesmo de sempre? Eu vou mudar esse mundo. Paine, que já liderou a Vila Oculta da Chuva, Faleceu antes que pudesse realizar seu sonho. Eu herdei sua vontade e vou realizar o comando do mais forte. O futuro é um mundo comandado pela força. Eu me tornarei um Deus e vou comandar com poder por toda a eternidade. Isso mesmo. É pra isso que preciso da sua ajuda. Temos que esmagar as cinco nações. Destruir os cinco Kage e tudo o que os rodeia. Eu espero grandes coisas de todos vocês. Hum... Começou interessante. Que os jogos comecem. Confronto dos melhores. Hum, Kutsini. Né? Tá melhorando o game. Tá melhorando. Tá melhorando. É, dá pra perceber que é vídeo mesmo, né? Não é... Não é... Não é in-game, né? Pô, legal, hein? Dá pra pegar umas imagens boas, hein? Ô, louco! Já começa assim? Boa, boa, boa. Vem, Naruto! Vem, Naruto! Capetado! Vem pra cima, meu linhedo! Vem pra cima, vagabundo! Esse sasuke é bom, tá? Tá? Ô, Naruto, vem embora! Caraca, mano Olha a vida que essa merda catou Já era Nossa senhora, perfect É ruim, mas não é um Garden of Bamba, como assim Garden of Bamba, não entendi Caraca Vai apelar o deck Caraca Ixi, travou, será, mano? Caraca, show game Ah, tá Completo, sete níveis de três vezes, beleza Toma mais uma Toma Ah, pode vir, Narutão Manda o urro, manda o urro Caraca, eu não vi que era Ah, ô louco, pegou o cantinho Ah, beleza Ah, beleza Vai, para Beleza, beleza Aí, o bicho é grande, mano Caraca, velho Solado Vamos Já Já era Olha, tô aqui já Caraca Narutek Nem assim consigo Tancar Garden of Bamba, meu jogo Péssimo de 50 reais Lança capítulo novo quase todo mês Só para ganhar dinheiro Porque o jogo todo tem muita injeção de linguiça Pro player não pode reembolsar Pro player não poder reembolsar Porra 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 Luz do mundo fantasma E seu rastro efêmero Como isso aconteceu Começou com algo Tão pequeno Ai, ai Pô, tirei Ah, mano É que eu tomei um daninho ali, né Ah, beleza Beleza Ó, começou melhor que o outro, tá Voltando pra casa Voltando pra casa Ah, beleza Voltando pra casa Bora Já pensou se falasse que perdeu outro braço Aí ele vai virar um codoco Coitado Ô, mas eu não curti muito a qualidade da cutscene não Tipo, tava meio É Quadrado aqui Ixi, bugou? Dias de juventude Chegamos à Vila Oculta da Folha Missão cumprida Foi mais rápido do que eu esperava Bom, pegar gatos é bem fácil Mas parece que você levou uns arranhões Levei? Hum, não lembro não Você tem memória seletiva Konohamaru sensei Podemos parar por hoje? Hum Não há mais missões Beleza Por hoje Oh Espera um minuto Ah, será que vai ter um pouquinho de exploração? Se me dá licença Konohamaru sensei Sim Ó, o cara que deveria ganhar uma história aí É o Konohamaru, mano Margaro Dormiram no ponto O que aconteceu? Como assim? Você parece estar com pressa de ir pra casa Tá tudo bem O novo jogo que eu comprei deve ter chegado em casa Jogo? É o Ninja Heroes Como você sabe? É um videogame bem popular no mundo ninja atualmente Isso Procurei muito Finalmente encontrei uma cópia Você ama os seus joguinhos Na verdade Dessa vez eu tô fazendo uma coisa pra Rimawari Como assim? Como assim? Aquilo ali Uma nova campanha está aberta em Ninja Heroes Essa é a sua chance de ganhar uma réplica super rara Caraca Naruto te mete em Ninja Storm Desde o Naruto te mete em Ninja Storm Como assim? Vamos viajar pro mundo de Ninja Heroes agora mesmo O que? Se você quiser eu posso conseguir pra você Sério? Claro Deixa comigo Então mãe Eu posso comprar aquele jogo novo pra Rimawari? Me diz uma coisa Tem certeza que não é pra você? Não É pra Rimawari Bicho esperto Boruto é tipo quando você assiste filme de terror inteiro morrendo de medo E no final tu fala que achou fraco Pois é E é por isso que eu preciso jogar o jogo Como assim tenho que jogar? Você tá sorrindo Bom, eu tenho que ir Até mais, senhora da Michuki Cheguei Bem-vindo de volta Caraca, um poli-station, mano Aqui é o Ninja Heroes Tá bom Hehehe Sword Art Online agora Primeiro Eu vou me certificar de que temos uma conexão de rede Tá Não tem problemas Ah tá Entendi A gente tem que escolher um nome pra usar no jogo Agora escolhemos nossa imagem O Sasuke seria uma imagem legal Mas eu vou usar É bom Eu vou apertar esses botões aqui pra escolher o resto E pronto Tá na hora da grande diversão Sword Art Online Versão Boruto Ó Caraca, mano Nossa Então esse é o mundo virtual do Ninja Heroes O jogo tem uns serrilhados, né, mano? Eita Eu pareço com o meu pai Ah, isso é meio estranho Mas é divertido Eu fiquei animadão Vamos ver Pra onde eu vou primeiro E o que que eu tenho que fazer Como que eu entro numa batalha? Essa catarrenta aí Nanashi Começou um evento novo? Desculpe Não tem nenhum novo evento no momento Nenhum evento novo? Então, vamos fazer algumas missões livres Esse personagem é o guia do jogo ou alguma coisa assim? Tá 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 interessante até Olá Eu sou o Nanashi Serei sua guia durante eventos Uma pena Não tem nenhum evento novo no momento Sim, sim Boruto é tecnologia diferente, né? Você pode só me dizer o que os iniciantes devem fazer? Todos os iniciantes Devem ler a página 13 do manual Antes de jogar Ah, eu não quero ler um manual Por que você não me conta? Todos os iniciantes Devem ler a página 13 do manual Antes de jogar Quer dizer Eu só quero saber o básico Todos os iniciantes Ai, que ódio 13 do manual Ah, qual é? Conta logo Eu não vou desistir Ah? Eu sou só a guia de eventos Olha Faz um favorzinho Eu não lido com novatos Ai Já que você é tão persistente Sabe Não é só você O mundo ninja de hoje É mole demais Por que não pesquisa um pouco Antes de perguntar pra outra pessoa? Qual é? Eu sou novato Me ajuda Não importa se você é um novato ou não Só quer que as coisas sejam mais fáceis Ai, ai Tá, tá Que seja Já que você insiste Acho que eu posso usar meu valioso tempo E te contar tudo Tá bom Eu vou ver isso pessoalmente Eu acho que não é mais a Sakura não Eu posso ir lutar Francamente Ai Tá bom, tá bom Você é irritantemente persistente Eu vou te guiar como um favor especial Olha os personagens parados lá, mano Caraca, mano Esse cara Cara, não precisava pedir pra seguir pro próximo episódio Só segue, jogo Nossa senhora Por que demorou? É porque você foi embora rápido demais Você pode pegar muitas missões diferentes aqui Então pega qualquer uma que parecer interessante pra você Mas agora você se vira nos 30 Pera um minuto aí O que que houve? Eu disse isso antes, mas eu sou um novato Então Não tem nada disso não Já que você é tipo uma guia de evento Isso não quer dizer que você sabe muito sobre o jogo Será que você não pode arranjar uma Batalha mais fácil pra mim? Olha Eu já esbarrei com muitos jogadores por aqui Falou, Gui Até mais, hein, mano Depois você assiste o Void aí se quiser Continuar assistindo Até a próxima aí Valeu Aff Você é tão irritante Tá legal Você provavelmente vai ficar me perturbando se eu disser não Então eu vou preparar uma batalha pra você como um favor especial, tá? Beleza Hora da... E aí? O que que você vai fazer? Vai começar? Beleza Eu tô ansioso É, é Beleza, assim é bom, né? Pelo menos tem dublagem A medida que avança na história especial Você se deparará Deparará com batalhas que acontecem no mundo de Ninja Heroes Antes do início de cada batalha Você será levado para a tela de seleção de personagem Você pode usar quem quiser Então vai em frente Escolha seu favorito Depois que a batalha terminar Você voltará a jogar com o Naruto Ah, então eu posso escolher quem eu quero Ah Hum Ah, beleza, né? Olha, vim com a... Uau Finalista incrível Cara, esse... Esse Naruto Mecha é um tapelão, mano Tá maluco? Caraca Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Ih, de boa É o modo luta livre, mano Já era Caraca Ah, Laskira É bom que dá para jogar com vários personagens, né? Esse Isso é bom, hein? Acho que eu finalmente entendi como essas batalhas funcionam Agora eu realmente terminei de guiar você Entendeu? É Eu vou ver por conta própria depois Finalmente estou linda Você é engraçado Hã? Quer dizer Você me ajudou E até preparou uma batalha para mim Valeu Esse daí é estranho mesmo Tá, beleza Aí agora o Boruto vai se apaixonar pela Catarrenta Ufa O jogo era bem mais incrível do que eu achei que seria Eu tenho que contar para o Chicada e para o pessoal sobre ele Irmãozão A comida está pronta Desçam Tá Eu estou indo Acho que eu preciso descansar os olhos Onde está meu pai? Ele disse que está com a agenda cheia hoje Ai De novo? Pois bem, né? O Naruto está sempre ocupado Cara, não precisa perguntar para esse próximo episódio É só seguir Faz cinco meses Ainda não encontramos Teguzi? Não Ainda estamos investigando Eu Peço desculpas por ter um ladrão trabalhando no meu laboratório Não é só sua culpa Não fomos vigilantes o bastante Não acredito que ainda não achamos ele Depois de tudo que ele roubou É impressionante Deve ter usado uma ferramenta ninja para escapar Ele era um membro muito talentoso da equipe O que é triste é que fomos incapazes de fazer entender que O que ele estava fazendo era errado Se ao menos pudéssemos ter usado os poderes dele para o bem Em vez do mal É Você se lembra que o Teguzi roubou ferramentas ninja E dados de projetos quando fugiu? Porém ontem descobrimos que ele roubou Outro objeto O que? A história dos selamentos dos estados combatentes Foi roubado da biblioteca O que é aquilo? É um pergaminho que lista as pessoas seladas Durante o período das guerras O livro conta os motivos pelos quais foram selados E os locais onde estão sendo mantidos Isso é ruim Continuem a busca O roubo das ferramentas ninja foi ruim Roubar aquele pergaminho é ainda pior Felizmente temos uma cópia Podemos usá-la para investigar a localização de todos os selos Katatsuki Inspecione o laboratório com a equipe de investigação em busca de pistas Sim, senhor Ei, chicadoi! Minudin? Fala E aí? O que estão fazendo aqui? A gente estava conversando sobre onde se encontrar Um encontro? Vem cá, já ouviu falar de um jogo chamado Ninja Heroes? A gente estava conversando sobre jogarmos juntos O que? Vocês também tem Ninja Heroes? A minha cópia chegou ontem Acho que isso significa que somos um pouco mais experientes que você Ih, rapaz Sério? Acho Já que você também tem Quer começar a jogar com a gente? É Eu estava pensando em falar com vocês Então, vamos nos encontrar na frente do balcão de informações de missão Até mais Novato Beleza, né? Os carinha aí joga Ele tem o cacete de todo mundo Agora que comece o jogo Agora que eu me liguei Eu não sei como o Chicada e o pessoal é dentro do jogo Deve ser eles, né? Não tem escolha Aê, Chicada Idiota Não gritam meu nome verdadeiro aqui Olha, foi nossa culpa por não contar pra ele como era a nossa aparência Então, esses são Chicada e Inoji Sim O Chicada parece o Gara É, é bom Nós somos parentes Bem legal, né? E você? Quem é você aí, Inoji? Ah, é, né? É tio dele, né? Você acha? Você não tem senso artístico, Boruto Qual é? Quem se importa com a nossa aparência? Vamos começar logo Bora, bora Você aceitou uma missão E dá pra começar logo Se tiver de boa pra você, Boruto Ah, valeu Eu vou dar uma olhada nisso Demorou Vamos embora, bora, 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 bora Tá beleza Agora que eu sou Ai, ai, ai Isso, desvia Vai, bora, bora, bora Já era Mano Não sei o que pensar ainda Não sei o que pensar ainda Não sei o que pensar ainda Não sei o que esses caras fizeram isso, mano Um jogo dentro do jogo, sei lá Salve E aí, é o Crazy Como que você tá, meu nobre Supimpeira De boa na lagoa Aliás, por que que você começou a jogar esse jogo, Boruto Foi só porque ficou popular Sabe, eles tão fazendo uma campanha Onde dá pra ganhar o colar do meu pai A Himawari quer muito isso Ah, aquela coisa que tão falando nos comerciais Pior que ainda não tem nenhuma informação sobre isso Sei lá Parece que é um lance de anunciar depois Sério? Bom, e o que que eu faço agora? Eu comecei a jogar por causa do colar Meu Deus do céu Ai, tem muito mais gente agora Muito louco isso, né Deve ter mais do que o dobro Se comparar com quando a gente começou, né Pior que a gente não dá pra controlar, né Você de novo? Falaram que ainda não tem nenhuma informação Sobre a campanha do colar Eu quero muito aquele colar O que eu preciso fazer? Oh, 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 oh Eu não sei Eu sou só uma guia de eventos Eu não sou responsável pelas campanhas Então eu só preciso esperar Até eles atualizarem as informações? Basicamente Então, terminamos finalmente? Espera um minuto É o quê? Você pode me perturbar o quanto Aquela má jogadora É só o guia do jogo mesmo, mano Não, tudo bem O quê? Aquele... Acho que eu peguei o jeito de como esquivar Não Eu não te vi Por que eu veria? Qual é? Eu tava mandando vê-la Por que ele é tão amigável com a personagem de guia? As reações dela são tão diferentes Quando a gente fala com ela Será que ela não é controlada por um computador? Então ela muda de atitude Dependendo de quem fala com ela? Que tecnologia impressionante Ou então Tem algum deve controlando ela Foi mal Eu encontrei uma pessoa que eu conheço É alguém que você conhece? Ah, filmarinho A gente vai voltar logo Mas já? A gente tem uma missão noturna no mundo real É um saco, mas A gente tem que se preparar pra isso Entendi Bom, acho que faz sentido então Boa sorte Falou Cara, não dá pra me selecionar as missões do joguinho Só vai automático assim É divertido jogar com pessoas que você conhece Eu vou chamar o Mitsuki Essa hora dá pra jogar na próxima Acho que deve estar no começo ainda, né? Talvez eu tenha jogado por tempo demais Moe Comida Por favor É forgado, mano Forgado, meu nobre S Tranquilo, né? O jogo não... Ó Eu sei que é coisa simples, mas Cara, eu preciso ficar mandando Pra ir pro próximo episódio Só segue o jogo Acho que é pra carregar, né? O suficiente pra uma viagem diurna Toma cuidado Até depois Vejo você quando eu voltar Pois bem, né? Muito bem Você está aqui A equipe 7 vai seguir para a região noroeste do país do fogo Para uma missão investigativa É uma parte pequena de uma grande floresta Por que estamos indo lá? De acordo com o relatório Tem uma anormalidade em uma parte da floresta Anormalidade? O relatório disse algo sobre um deslizamento de terra Nossa missão é verificar o local E investigar a causa Provavelmente não há risco de batalha Mas mantenham-se em guarda Certo Hum, interessante, tá? Se for seguir assim, né? O jogo lá e missão no mundo real Eita, Priula Parece com o Nohamaru Quando deu um Rasengan na Temari, né? Se eu joguei Starfield Ainda não, mano Ainda não Tá na lista Tá na lista Tô com muito jogo pra jogar, véi Quero jogar Starfield É pra mim ter jogado quando lançou, né? É... No Game Pass Mas eu nem... Sem tempo, né? Faculdade e tal Aí eu não consegui Mas tá na lista Quero jogar e fazer análise Hum... Angorotec Como tão as coisas por lá, Michuque? Nada Tentei tudo o que pude No final, tudo que a gente conseguiu descobrir Foi que foi causado por uma pessoa Certo Dá pra ver apenas que parte da floresta foi destruída Não estaria desse jeito Se fosse um desastre natural Quem faria isso? Desculpem meu atraso Tá bem melhor do que Starry 4, viu? A dublagem Caramba E aí, como foi? Nós fizemos algumas perguntas O incidente ocorreu três dias atrás Um barulho alto foi ouvido vindo do meio da floresta E os tremores chegaram até o vilarejo Então, quando vieram no dia seguinte Foi isso que viram Nem os moradores sabem o que aconteceu Na verdade, ouvimos uma coisa muito interessante Inúmeros moradores disseram que viram um gigante brilhante Pelas copas das árvores Um gigante brilhante? Hum Ouvindo isso, eu fico pensando no Sasuke por algum motivo É O Susanoo Mas eu não acho que o papai faria isso sem motivo É verdade Hum Vamos esquecer o gigante por um minuto As nossas próprias investigações descobriram que essa destruição foi causada por um humano Entendo Agora só temos que descobrir quem fez isso E por quê Vamos voltar para o vilarejo e relatar por enquanto Em vez de investigar mais por conta própria Será melhor deixar isso com um especialista Hum Cara, aqui eles perderam a oportunidade, tá? Fazer um modo, mais uma exploração Mesmo que fosse mais linear Vamos precisar de mais detalhes sobre esse incidente Sim Para a gente poder brincar, né? Esse incidente precisa ser investigado a fundo Pai, você tem alguma ideia do que é o gigante brilhante? Tem alguma coisa a ver com o Sasuke ou alguma coisa assim? Sobre alguma coisa sobre o Sasuke está lá? Nada nos relatórios Então não podemos ter certeza de nada agora A gente vai verificar as coisas E se descobrirmos alguma coisa A gente te avisa Mandaram bem hoje Não precisam mais trabalhar, falou? Caramba, velho Narutek está como? O que poderia ser? Parece que tem uma escuta ali, hein? Ora, ora Acho que eu consegui a sua atenção Bom, era só um teste Investigar de fato é inútil Dias de juventude, fim Capítulo 1 Beleza, né? É É, parece que vai continuar seguindo assim, pelo jeito, hein? Ó Vai ter Talvez uma boss ali E outra batalha Sei lá que bagagem é aquela Enfim, né? Enfim Seria curioso, curioso Nós não vamos descobrir nada aqui Cara, eu sei disso Mesmo assim Tem alguma coisa me incomodando Você fica tão... Mas eu também tô preocupada Acho que era de se esperar Ei, Boruto O quê? Aquele jogo que você comprou é divertido? Hã? Isso veio meio do nada A gente não consegue resolver nada aqui, né? Achei melhor mudar de assunto Ah Que seja Ok Vamos conversar no caminho pra casa Muito obrigada De qualquer jeito Sobre o jogo É bem divertido É como entrar em um mundo completamente novo É tipo uma coisa que você tem que vivenciar sozinho Eu não consigo explicar Mas é incrível Certo Eu recomendo bastante Se você comprar A gente pode jogar junto Parece legal Mas Provavelmente não pra mim Já que eu nunca tive um videogame Todo tem sua primeira vez, Cataranta Então vou ver se consigo arranjar Legal Mal posso esperar Beleza Por hoje é só A gente se vê, Sarada Mitsuki Alguns ataques Tá Tá ok Ei Ai Você outra vez? Parece que os ninjas estão com bastante tempo livre, né? Tá Fala sério É só um jogo Aham Deixa pra lá Por que você tá mal humorada? Não quer se divertir jogando um jogo? Hã? Como é que a guia vai se divertir jogando um jogo? Ah Hã? Mas você não quer se divertir, não? Tá Mas e você? Realmente consegue se divertir nesse jogo? O quê? Eu ouvi outros jogadores conversando É que estavam comentando aqui Sobre como esse jogo tem o que chamamos de uma fase iniciante E não é tão divertido até você passar por ela É, eu tô nela ainda, né? Por isso Deveria focar primeiro em se está se divertindo ou não nesse jogo Ah Faz início Além disso Se você conseguir passar por essa parede De alguma forma Por pura sorte Milagrosamente Então eu vou me divertir se eu conseguir ser surpreendida por isso Ah sim, pode haver uma pequena chance disso Uou Mas olha aqui Eu tô brincando, tá? Não seria nada divertido pra mim Você pode tá brincando Mas nunca se sabe até tentar Me fala aí sobre essa parede do iniciante Ai, me diz uma coisa Por que leva as brincadeiras tão a sério? Tanto faz Parece divertido Além disso Ter um objetivo me dá motivação Você não vai... Eles estão falando sobre a classificação de uma missão Pelo que eu entendi Tem uma classificação que iniciantes não podem superar Dizem que é a primeira classificação D Tá Beleza, eu vou fazer isso Eu vou passar daquela parede agora mesmo E surpreender você Tá Tanto faz É, o Boruto tá... Tá naquele pique, né? Oxi Em frente a ninjas lendárias de classificação S Nessas missões Você lutará contra ninjas poderosos Que surgiram em Ninja Heroes Os inimigos são divididos em classes Com verdadeiros testes de poder contra ninjas... Ah É só lutar Classificação D Vambora Vamos Niji, né, mano? Eu gosto do Niji Bora, Niji Dá um pau em todo mundo Legal, legal Uh, pegou, velho Caramba Tomou? Aí, aí, aí Eu fugi, fugi, fugi Caraca, quando substitui a Shuriken Desaparece? Nossa, demora muito pra carregar, cara Vou acabar com você Já era Tomou Temos um vencedor Foi de boa, hein? Essa aí foi tranquila Os Yuga não teme inimigo nenhum Caraca, parece que a voz mudou Qual foi a impressão minha? Doideira Eu gosto da voz do Niji Porque é a mesma do... Do... Do 17, né? Deixa eu pegar um catarrento aqui Cadê? Não tem o Niji aqui? Eu gosto do Niji, mano Pô Da hora, da hora, da hora, da hora Depois eu vou pegar o Lee na última Eu nem sei quem era o último Acho que é o Gaara, né? Eu vou pegar o Lee Ah, eu vou Ixi, parece que a voz é diferente mesmo Não dá pra soltar Jutsu no ar Com esse Niji aqui É porque o... O Jutsu dele não era tão bom, né? Não, Niji Nossa Senhora Eu esqueci que esse Jutsu é ruim de pegar Cara, esse dash aqui Matou totalmente o... Esses personagens à distância, né? É mesmo, parece que a voz dele muda, né? Será que é o dublador engrossando? É, eu acho que é isso mesmo Que estranho É um ponto pra se colocar na análise Agora o Gaara, né? O Gaara a gente vai de Rock Lee, né, meu? Já era É, eu acho que é isso mesmo Não Godsu A gente vai de Rock Lee Enquanto Survival After a shutdown É, acontece que é isso mesmo Não Jesus Quero as pessoas Quero, ou menos Cara, o Lee é muito rápido, velho. Já era. Solado. Temos um vencedor. Aí foi de boa, hein? Falta sangue quente em você. Não vai... Beleza. Orochimaru, vamos usar o Sasuke? Cadê o Sasuke? Tem um Sasuke lá no Boruto. Qual dos dois é? Acho que é esse, né? Legal, legal. Vamos ver. Coitado, Orochimaru. Oh, meu Deus do céu. Nossa Senhora, é muito apelão. Caramba, Orochimaru. Não tem nem graça, hein, meu nobre. Já era. Vamos. Solado. Queime tudo. Eu não deixarei passar nada. Eu não deixarei passar nada. Temos um vencedor. Caraca, pra que isso, velho? Quebrado, hein? Quebradíssimo. Quebrado demais. Beleza, né? Quebrado demais esse Sasuke. Você tá maluco, mano. Ah, tá. Esse cenário eu já tinha já. Eu ia falar. Olha o cenário novo. Nossa, eu tomei, hein? Nossa. Nossa, o Naruto é muito lento, mano. Ovisite bom. Tomou. Nossa. Boa, Naruto. Jogou bem, hein? Podia ter pegado o Pain, né? Ah, tá bom. Tá vendo só? Eu nem vi qualquer outro lá. Tinha que pegar o quê? Nem vi que tinha que acertar. Killer B. Tá bom, dá um Sasuke pra ele, né? Esse Naruto é apelão também, hein? Naruto, o barão da pisadinha. Tomou. Cara, assistiu o anime na Crunchyroll, velho. Caramba, travou. Caraca, esse Naruto é muito apela, hein? Nossa, pegou. Na Crunchyroll, mano. Aí, quando não tem na Crunchyroll, a gente faz, né? Aí não tem o que fazer. Tranquilo que ele erbe também, né? Ó, esse Naruto aqui é roubado, hein? Beleza. É muito apelo, né? Top, top. Eu só vou terminar esse capítulo aqui, viu, chat? E aí... Aí vamos tá bem de live. O Guy... Vamos usar uma darinha, né? Vamos usar uma darinha. Vamos usar uma darinha aqui. Os personagens novos que eu não testei, eu vou testar. Ô, laraca. Tá, beleza. Caraca, mano. Ó, Juju, você tem que ganhar um jogo assim, mano. É aquela porcaria que vão lançar, não, velho? Ó. Ó, ó que beleza. Nossa Senhora. Vou pegar o som pra sombra, tô com o meu irmão. Esse é o tipo de sapelão, hein? Vou pegar, vou pegar. Nossa! 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 Ah, eu não vou acertar. Ah, pegou? Já era. Nossa! Como agradecimento por me divertir, eu vou te mandar pra longe! Grande demais, uma chuva. Pra que isso, Madara? Temos um vencedor! Pra que isso? Sem necessidade. Você chegou até. Esse Naruto do The Last também é bom, viu? Eu gosto dele. Deve ter tido um arco, né? Poderia ser legal. Eu curto o moveset dele pra caramba, mano. Ele não usa muito clone, né? Eu curto ele. Caraca, velho. O bicho entrou na parede, mano. Por aqui. Já era. Pronto! Parabéns de comer, eu tiraram todos os lados! Eu decidi que vamos ficar juntos pra sempre! Não posso deixar que as coisas terminem aqui! Caramba, último romântico, hein? Já era. Finalmente. S padrão, né? Não tem o que fazer. E o último ali, eu nem vi quem era. Minatão, hein, mano? Oits. Vamos, vamos. O segundo Hokage também deu uma luta boa, né? Vamos, Naruto, vai. Nossa, tomei! Toma. Vamos! Caramba! Já era. Nossa! Agora sinto como se eu pudesse mudar tudo Nossa Esses eram umas imagens também, que legal Poderia ser com o Tzini, né? Caraca, mandou o cara pra outra dimensão GG na tech, jogou o fim do domino Foi ele, né? Agora o Pain Hummm Ah, deixa eu ver aqui Nossa, tem muito Boruto, cara Boruto Karma, Exame Chunin, Fiammita Ninja e Boruto Vamos ver isso aqui, vai Vamos testar ele Eu não testei Nossa Senhora Essa brilha sonora é boa, hein? Porra O reset dele é bom, hein? Vai lá, Wendell Nossa Porra Gostei, gostei desse jutsu, é bom, hein? Já era Tá muito fácil Caraca, gostei do Borutec, hein, mano Borutec é bom Gostei dos movimentos ferelepes dele Muito bom, muito bom GG Que bom, hein? Então, próximo agora Vou testar o... Qual que é o outro lá? Nossa, mano O cigarro é feio Nossa, tem o Kawaki Kawaki, melhor personagem de Boruto, né? Esse aqui é só skin, não muda nada O único que muda é o Naruto aqui Ô, Mitsuki, eu acho que é bom também Vou testar ele na próxima Na última, eu testo ele Na última, eu testo ele Kawaki Personagem bom Ah, o Boruto deveria ser focado nele, né, mano? Ô, o mob 7 dele também é bom, tá? Não é ruim, não Porra Porra Ah, esse daqui tem que estar perto, mano Ah, fica fugindo aí, vagabundo Curti muito, não Esse daqui é bom, tá? É legal, ele sai correndo Tá, eu não curti que ele anda muito reto, né? Caraca, mano Para de fugir, meu Já era Nossa Até mais Mentira, que não morreu Vai tomar outra Ah, muito lento pra carregar chutes Ah, tô meio à toa Para, velho Toma aqui Ah, enchei no meu saco, meu irmão Nossa, eu acho que eu não tô Ah, esse Tá bom, tá bom Esse tá ótimo O Kawa que é bom Mas ele tem alguns movimentos Que é meio travado, tá? Não gostei por causa disso Alguns movimentos dele Koji Kaxin De game, mano Tarui Komosuke Delta Vamos testar a Delta Mas se ela é boa É um cyborg, né? Ela, né? Começa a aparecer esses cyborgs aí Mano, esses personagens de Boruto é estranho É meio um Sanji, né, mano? Oh, legal Legal, legal Nossa Gostei Não é ruim, não Tomou um shutsu Legal, legal, legal Legal, legal O offset dele é legal É a voz da Barbie? Ficou boa a voz Nossa Perfect O cara nem rolou em mim Você desistiu tão rápido Beleza A Delta é legal também Na verdade Os personagens Estão bem refinados, né, mano? Beleza Então classificação S, né? Ai, ai Vamos testar o outro aqui Eu quero ver o de game Vamos ver se o de game é bom É pra ter que ser apelão, né, velho O bicho voa Agora os ninjas voam, mano Ah, não gostei não Meio lento Tá, beleza 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 Oh, legal, legal Caraca Vai muito chakra rápido, mano Eu acho que é uma forma de nerfar, né Porque, ó Nossa, mas é muito ruim também Porra Para, mano Gostei, gostei Já era Porra Não há mais esperança Então morra logo Esse é o fim Para que apelar tanto E falar as que era Queremos um vencedor Top Agora eu vou testar o Mitsuki, né Pô, mas o personagem mais legalzinho de jogar Acho que é o Mecha Naruto, mano Muito bom Tá, beleza Madara Ah Vamos usar quem? Oh, esse Kojikajin Né É o Jiraya, né Feito com as células Vamos usar a Sarada, né Qual a Sarada? Armadilha de lâminas Shuriken Eu acho que a Qual a Sarada aqui é, mano? Eu acho que deve ser essa, né Vamos ver Contra o Madara, cara Caraca Pode vir, Madara Vambora Você, ela é boa Tá O moveset dela também tá bom Tá, beleza Ah, beleza Nossa, pegou, hein Caraca, velho Ai, ai, acabou, acabou Ah, você acha que eu vou perder isso daqui? Pelo amor de Deus Ai, ai Vamos lá Dá pra testar, né Boa, boa Boa, GG Eu não sei se essa é a melhor forma dela, né Oxe, o doido dela é bonito, tá Nossa, não pegou Mas ela consome muito chakra, velho Eu nem usei nada Ah, não era pra me soltar o Rasenga, mano Que Rasenga, Shuduri Ah, beleza Já era O Boruto é mais apelão, tá O Boruto é mais apelo O protagonista, né Vamos ver o Mitsuki agora Como que ele tá Tá, agora o Mitsuki Eu gosto dele que ele é Meio parecido com o Luffy, né, mano Ele estica Vamos ver se ele é baão mesmo É o único que não teve variação, né Beleza Eu gostei que o Que eles colocaram um Jutsu meio à distância, né Porra, mano, muito apelão, né Muito da hora, muito da hora Beleza, tomou Dá pra soltar no ar também, isso é bom Nossa, tomei Ah Toma Beleza, já era Esse monte de seninho dele é da hora, tá Muito bonito Eu vou conseguir a vitória Naquerenisa Grande cobra relâmpago Temos um vencedor Show, supimpera Vamos lá, né Terminar esse capítulo E tranquilo de live por hoje, velho Foi de boa, hein Toma essa, moleque Eu sou incrível Não, eu sou tosso Mas eu consegui Você não tá sendo muito legal comigo Ai Ah, cara, você tá sempre azeda desse jeito E aí, tio Gil Supimpera, mano Cortou Eu só quero Amigos E olha só, também Ah É estranhão que eu tenha usado meu nome de verdade Pra um jogo Em vez de, sei lá, um apelido Nossa, você é muito esquisito Se puder deixar esse likezão na live aí Eu agradeço Tranquilo, mano Tiramos o S em tudo Foi de boa Foi fácil, na real Os personagens tão bem quebrados Talvez na última live Eu joguei algumas partidas online Pra gente ver Se vocês tiverem um jogo também Pra gente bater uma Uma play também Uma play pra ver, né Como é que Tá, mas O jogo, tipo assim Tá muito dinâmico São alguns personagens que Tão meio travados Tipo, Kawaki Não curti muito Nem lançou ainda, meu nobre Mas eu quero fazer maratona GTA, hein Desde o 3 Até o 5 Pra gente preparar pro 6 Fazer análise também Postar aqui no canal Vai ser bem legal Ah, não É, os primeiros já não Não consigo tancar não, mano É muito É um estilo de jogo Joga no curto É Isométrico Tá um pouquinho datado Não sei se eu Vou ter gás pra jogar não Agora a partir do 3 Acho que dá pra tancar Né Os outros já devem ter Terminado de configurar Mas olha só Jogar esse jogo juntos No tipo O problema é que tá muito caro No PC, velho Nossa senhora Eu não acho Por nada Tá, 300 conto, mano Bruto Hum Parece que vocês dois Conseguiram iniciar o jogo Os jogos de hoje em dia São incríveis Eu consigo entender Por que que você gosta tanto Né Torrentão, mano Vamos ver Mas é sacanagem 300 conto, né O jogo tipo Tem o que Uns quase 20 anos já Ah, então foi por isso Que você escolheu sua mãe Francamente Eu tô um pouco ansiosa Parecendo Eu me inspiro no meu pai Então Bom, já que tá todo mundo aqui Então por que a gente não começa Uma batalha fácil Pode deixar Hum Oxi Você O que Você tinha desaparecido Tanca, mano Eu tenho uma RTX 3070 Eu acho que deve tancar É 32 de RAM E 1 em 5 décima Quando der Eu vou fazer um próximo upgrade Tentar colocar uma em 9 Décima primeira Sei lá Eu tenho que mexer na fonte também Mô, bem Mas acho que tanca sim Red Dead é um jogo Que eu quero jogar Você disse isso antes E eu quero trazer a análise aqui também Sério, sério Eu assumi que você não tem horas Em que eu quero ajudar Muito Ai, acho que não Tá nada Tá 90, mano Mas eu nem consigo comprar agora, velho Tem que esperar A próxima mesmo Acho que do meio do ano só Tem muito jogo pra jogar, velho Eu tinha comprado uma outra vez Em promoção Um monte de jogo E eu tenho que zerar eles, né Aí depois eu pego o Red Dead Ela tá dizendo que vai nos ajudar É, mas... É, o Red Dead 1 só tem pra console, né? Não tem pra PC ainda Tá tudo bem É uma batalha, não é? Então eu vou prepará-la pra vocês jogarem Tá bom Ela é bem insistente, né? Ah, sim Beleza Vamos lá, então Tá legal Cara, ó A gente tem que fazer maratona Zelda também Tem jogo, hein? Tem jogo Tem jogo pra caramba, velho Tá É... E aí? Fala um personagem aí pra escolher aí, Gil Fala aí Manda um personagem aí Qual personagem pra escolher? Solta cá, ó Deixa eu ver Ah, tem proficiência Muda Ela falou que vai preparar uma batalha, né? Esse Sasuke também é bom, tá? A mina de cabelo vermelho? Qual é a mina de cabelo vermelho? Cabelo vermelho? A mãe do Naruto? Essa aqui? Essa daqui? O negócio na cabeça Essa daqui? Acho que é rosa, né? Peraí, peraí, peraí Mina de cabelo vermelho com negócio na cabeça Agora... Tá Tem essa A mãe do Naruto? Peraí, 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 peraí Ah... Vamos lá Eu acho que tem um pouquinho de delay Ah... Deixa eu ver se eu volto lá Essa daqui? A Mei? A Mizukage? Ou é a Karin? Qual que é? Ah, beleza Então bora Beleza, vambora Vambora Quero ver qual é o segundo jutsu dela Ah, beleza É o tilt dela Ah, beleza Ela é pelona, mano Caraca, a mina é o avatar O avatar, hein, velho O Juku tem que fazer análise também Além da Jang Ah, agora o jutsu dela pegar mais Caraca, não pegou nada Caraca, meu irmão Não pode não Pega ele, pega ele, pega ele Aí, boa Já era Já era Caraca, hein Tomei nenhum dano É muito fácil o jogo Aí, chegou no online e tomou um pau Mas... Tem bastante jogo, hein, Ju Tem bastante jogo, mano Esse jogo é divertido A presidir tempo Eu sabia que você ia curtir, Mitsuki Mas até você, Sarada Você é teimosa que nem uma porta É tão ruim assim? A gente tá de boa, então Carroça não tem ré Vamos continuar E se eu ficar viciada? Valeu, Nanashi Isso foi... Divertidão Boruto Vocês pareciam estar se divertindo Que bom Hein? O que que isso quer dizer? Ih, rapaz Eu acho que... Ué, então significa que eu estou feliz Que esteja uma... Isso é porque você preparou Uma batalha divertida pra gente Tamo junto É isso mesmo Obrigada, Nanashi Ué, então... Pessoal que tá na live Se puder deixar um like Eu agradeço aí Que ajuda demais O canal aqui Parece bom Quero jogar esse jogo de novo Vou fazer o que você quiser, Boruto Então bora voltar Então bora voltar Agora eu te marco a voz Isso que é engraçado Preciso ir Tenho que ajudar a minha mãe Agora eu sei Que tipo de jogo é esse Então... Eu também vou Quero falar com meu pai Beleza Por hoje é só, pessoal Até amanhã Tchau, Boruto A gente se vê, Nanashi Tá rolando um clima, hein Tchau Ih, você finalmente me chamou pelo meu nome Tem caroço de sangu, hein É mesmo Eu não sei por que você fez isso Mas ó Abriu um sorrisão aqui Ai O quê? É só que... Ai Eu não costumo ser assim Mas você... É diferente Hum... Dá o papo Ah Olha, isso foi divertido Mas eu tô acabado A cadeira gamer do Boruto Já faz maior tempo Que eu tô paradão Olhando pra essa tela Legal, legal Hum... Curte-se em game, hein Essa aí Tá com qualidade boa, hein Caraca A voz parece do Riel Fico feliz que as coisas Estejam indo bem Eu sou um gênio Não existe a menor possibilidade De eu falhar E é por isso Que Katasuki Sensei Deveria ter sido Mais gentil comigo Mas tudo o que ele fez Foi me dizer Que eu tinha errado Ele é mesmo um velho Fala estranho Eu vou fazer o que eu quiser Sim, é isso mesmo É isso que eu devo fazer Eu, Tegussi Não aprendi a pesquisa mais avançada Para criar alguma coisa chata E é por isso Que eu... E daí? Ah, sim, sim Isso, é? 98% de fator de recuperação Como planejado Podemos prosseguir amanhã O mundo ninja inteiro Ficará chocado Não é, mestre Ners Excelente Ners é feio, hein Ué Normalmente você não toma café Com a gente, pai Foi mal aí Eu não posso comer com você Toda manhã Você terminou o trabalho? Não, pelo contrário Recebi um trabalho Muito importante Acho que eu não vou poder comer com você Por um bom tempo Vixe, Naruto vai de vez Então hoje é o único dia Em que vamos comer juntos Tá Desculpa Ah, tá tudo bem Eu sei como o seu trabalho É difícil, pai Valeu Acabei de me lembrar, Boruto Eu queria te contar uma coisa Caraca, passou motoca agora Muita gente que tá jogando esse jogo Tem desmaiado de exaustão Peraí, como assim? Eles ainda tão investigando os detalhes Quer saber? Eu não acho que é uma coincidência Não digo que você não... Tem hora que o áudio ele dá umas, né Umas espaçadas Falta, né, velho? Valeu pelo café da manhã Já tô de saída Ah, eu também Eu tenho uma missão Hora, hora Vocês dois são tão ocupados Toma cuidado, papai Você também Uma hora e faz um papelzinho de catarrentinha Que ela é, né Pessoas desmaiando depois de jogar um jogo Ei, o jogo sobre o qual o sétimo tava falando é o Ninja Heroes? Eu sei lá Eu não perguntei O estranho é que eu fico tão cansado depois de jogar aquele jogo Ah, mas isso não são só os seus olhos ficando cansados? Eu não acho que são só meus olhos não, hein Hum... Tem caroço nesse angu Perguntar por aí? Ah, é fácil Tem um monte de gente jogando Ninja Heroes Vamos perguntar pra eles Bora Você tem razão Ah, ótimo Eu tô cansado depois da missão, mas Acho que eu vou jogar um pouco Ixi, a galera vai descer pro Play então, mano Tá doido Desmaiando por causa dos jogos? Eu vou ter que obter mais informações sobre isso Pra descobrir o que tá acontecendo Certo Ah, acho que a menina lá, hein Eita Que que foi isso? Boruto Você tava apenas olhando pro nada Shikada e os outros foram lá fazer perguntas Ai Aquele filme estranhão quando o jogo começa Que que é aquilo ali, hein? Hã? Não tinha nenhum filme Fala sério, eu acabei de ver ele Mas tava muito confuso pra entender Ah Eu não sei o que foi que você viu, mas Sério? Ei Se você não tá se sentindo bem hoje Por que não para? A gente pode perguntar por aí Eu tô bem Eu só tava um pouco Beleza Bola pra frente Beleza, hein Acho que os caras tão usando o jogo pra, sei lá Drenar a chakra da galera Vamos perguntar a alguns dos outros jogadores Se eu me canso jogando esse jogo É claro que sim Quero dizer Eu realmente me envolvo Quando você se envolve em um jogo É natural se cansar Sabe, eu me sinto estranhamente cansado Quando jogo esse jogo Achei que fosse só os meus olhos Que estavam cansados Mas todo o meu corpo ficou fraco Mas eu não desmaiei nem nada Meu amigo disse que um amigo Desmaiou A voz Eita Priula Na verdade Eu fiquei tão cansada uma vez Que eu tive que ir até pro hospital Eu joguei Ninja Heroes O dia todo Naquele dia E eu realmente me cansei Do nada Quando eu acordei Eu tava na cama O médico disse que eu joguei demais Agora minha mãe ficou o dia inteiro no meu pé Credi Certa Eu ouvi boatos Que tem pessoas Que desmaiam Depois de jogar Acredita nisso? Nossa Eu mesmo tentei verificar isso Mas não descobri Quem tinha feito o jogo Ah, a voz do Toji, né? Decidi ir na loja De Jujutsu Eu perguntei na loja Mas me disseram Que compraram em atacado Então eles não sabem É realmente A voz boa, hein? Quer dizer É um jogo tão popular Ah Eu acho que isso é gente pra caramba É, tem caroço nesse angu, meu nobre Tá, então resumindo todas as informações que coletamos O jogo que tá fazendo as pessoas desmaiarem com certeza é Ninja Heroes É por isso que eu fiquei tão cansada antes Tô curioso sobre o que o Boruto ouviu sobre as pessoas não saberem quem criou o jogo Tá Ai, investigar isso vai levar tempo pra caramba A gente ainda precisa de muita informação O que você acha da gente continuar investigando? Sim Enquanto isso Tutsini Tutsini Ah, hoje é noite, né? O jogo aí, né? O que aconteceu com os Paranauê Ah, é que o Naruto fica loucão de pedra, né? Então O que aconteceu com os Paranauê O símbolo do Sharingan A história dos selamentos dos Estados Combatentes Tudo bem Vou investigar um por conta própria Obrigado Aqui tem uma cópia E aí? Não tem como, né, véi? A voz do Sasuke é muito boa, dublada Hum... Hum... Pensando na época em que Teguzi, que você mencionou, deixou a vila Tem uma forte possibilidade de que esteja trabalhando com o Zero Onde é o esconderijo deles? Ainda não sei Vou dar uma olhada nisso também Desculpa por toda a confusão Não se preocupe com isso Só tô fazendo meu trabalho Eu vou dar uma olhada na Zero também Volta quando tiver chance A sarada vai ficar feliz É porque o Sasuke só fica aí morgando, né, mano? Só andando aí Só um vagabundo mesmo Boa, Sasuke, vai trabalhar A lua? E o que é que tem? Naruto Tatuagens Não tá parecendo que você tenha Ah... Ótimo Peraí, peraí Talvez... Talvez eu esteja bem Mas... Mas você e a Himawari Tá bem Eu vou pro hospital com a Himawari Se algo acon... Beleza, então faz isso Mas o que aconteceu aqui? Com tudo isso rolando Meu pai com certeza não vai voltar pra casa por um tempo Caraca, uns caras vão fazer uma revolução virtual Uau... Um turbilhão de nuvens escuras GG, mano GG, mano Uh... E... Tchau Tchau E aí Tchau, tchau.